Maria Que o teu filho Seria os nossos filhos Tu sabias Que o teu menino Nos veria a recriar E que o filho a quem tu desta luz Te faria mãe do mundo Maria, tu sabias Que o teu bebê Faria os cegos, verei Será que tu sabias Que o teu filho A tempestade acalmaria Tu sabias Que o teu menino Era a verdadeira luz E ao beijar teu bebêzinho Beijavas o próprio Deus Maria, tu sabias Maria, tu sabias Maria, tu sabias Que o teu menino Criou os céus e a terra Acaso tu sabias Acaso tu sabias Que o teu bebê Governara as nações Tu sabias Que o teu filho Era O Cordeiro Santo de Deus E a criança E a criança E a criança Em teus braços Era o grande Eu sou Maria, tu sabias Maria, tu sabias Seraka, tu sabias Maria, tu sabias Maria, tu sabias Seraka, tu sabias Maria, 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 tu sabias